Pessoal, o treinamento aqui é simples. Eu vou falar do símbolo do infinito, como se fosse um 8. Então o treinamento é isso. Você tem que fazer ele da mesma altura, da mesma largura, com a mesma distância, a mesma pressão. Mas tem que ser insistente, tem que insistir para sair sempre do mesmo tamanho e da mesma distância. Daí você vai mudando a posição da lata. Aqui eu estou colocando a lata mais virada, para fazer o recorte de um lado e sombra do outro. É bom para fazer pelos, cabelo, realismo. É muito usada essa posição de lata, meia de lado. Essa outra aqui, a gente mesmo que faz na rua, criou esse estilo, que é para sair com menos pressão e menos tinta. Daí você usa uma sacola, essa sacolinha mesmo de mercado. Você deixa ela dessa forma, pega um pedacinho, coloca desse jeito. Não pode colocar o bico com muita força, senão vai furar muito, muito grande. E aí fica difícil. Tem que fazer um furinho bem pequeno. Quando eu for colocando, vai apertando assim, ó. Aí vai chegar uma hora que ele vai sair. Aí, ó lá, tá vendo? Esse estilo já tá legal. Aí ele sai mais fino. Quanto menos você apertar, sai mais fino. Aqui ó, tô apertando menos, ó. Vou fazer ele sair mais fino ainda. O intuito é fazer treinamento da coordenação motora. E esses triângulos que eu faço, eu faço sempre emendando ponta com ponta. Não pode fazer ele direto, né? Porque senão daí você não vai conseguir treinar a parada do spray, né? Onde que ele tem que parar, onde que ele tem que continuar. Então, o legal é isso. Vamos fazer letra pequena, números. Esse também é outro tipo de coordenação motora, usado muito por cartazista no mercado, que é ioiô. Fazer círculos, quadrado, ou círculo e linhas verticais, né? Essa aqui é a horizontal. É bem legal também pra você treinar, ó. Ó como fica legal. E com a lata ainda naquela posição, é com aquela sacolinha, ó. Ó lá. Quanto menos você aperta, vai sair mais fino, ó. Ó que legal. Ó lá. Viu que bacana? É questão de treinamento. Tem que treinar bastante. Comprar uma latinha, fica treinando em casa, acha um lugarzinho. Que daí dá pra fazer, ó lá. E essas linhas finas, eu fiz com ele, ó lá. Tá vendo? É exatamente pra isso que serve. Fazer pelos, cabelo, olho. Aqui eu vou mostrar mais um pouco a coordenação, ó. Aqui é a linha. Ó lá. Aqui os horizontais. Sempre na mesma distância, mantendo a reta. Para escrever, ó. Fica fácil. Depois que você está com a coordenação afiada, ó lá. Boa. Bacana, não é? Aqui tem outro tipo de coordenação que é muito bacana também, tá fazendo ela. Que são círculos, né? Aí você vai se divertindo aí, fazendo círculos, ó lá. Já um pouco maior. E olha a pressão e a velocidade que eu uso pra fazer, ó. Não é coisa rápida não, eu faço devagar. O spray é legal, porque dá pra você controlar ele lentamente. E todo o trabalho ele tem que ser feito assim, na calma. Não pode ter pressa. Quando você faz grafite na rua, você tem que ter muita paciência, é pra acalmar mesmo. Tem que gostar, na verdade, ó lá. São treinamentos. São treinamentos que é pra poder pegar a coordenação mesmo. Então, provavelmente, quando eu vou pintar um círculo, um quadrado, um retângulo, eu sigo o formato dele. Se é círculo, eu continuo pintando em círculo. Se é quadrado, eu continuo pintando em quadrado. Se é triângulo, eu pinto no formato do triângulo. Vou seguindo as linhas dele. Que aí você vai ganhando coordenação na pintura. Beleza? Então é isso aí. Beleza? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri